E aí pessoal, bom, hoje irei trazer pra vocês o segundo episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Pés 2017, e vamos lá, bom É rapaz, muito obrigado mesmo pelo feedback no primeiro vídeo, chegamos em um dia a mil likes Isso no meu canal é impossível, uma vez no ano, muito obrigado mesmo, fico muito feliz com o feedback Bom, vamos lá então, negócio seguinte no dia de hoje Vamos fazer um negócio que a gente deixou de fazer no último dia, tá, no primeiro episódio Vamos aqui no treinamento e vamos ver as novas formas de treinar, né Tem apenas essa aba agora, um cara que eu quero treinar é o Wager, tá, o Wager, se ela pronuncia que ele é level 1 E ele pode melhorar bastante pra dar uma consistência melhor na nossa zaga A gente clica aqui no Wager e tem agora preparador especial, que foi aquelas coisas que eu ganhei depois de abrir uns pacotes, né Então eu vou botar mais mil nele, treino de jogador, isso vai pedir treinamento mesmo pro Wager Sim, desejo, é isso mesmo que eu quero Vai subir mil pontos o Wager aí e ele vai pro level 10, ó, já subiu pra 76 de overall Muito bom, ganhei um monte de GP também Vamos treinar mais ele, porque ele é o único que não tá level 30 aqui, então vamos botar mais 500 nele aí Ganhei um monte de GP Vamos ver se ele sobe mais, já subiu mais 3, já tá com 77 de overall, já é uma boa mudança em relação ao 74 que ele tinha, né Show de bola, estou com 40 mil GP, o que eu vou fazer no dia de hoje? O que eu vou fazer no dia de hoje? Eu vou mostrar meu time pra vocês antes de mais nada, pra quem não viu o primeiro episódio Aí está meu time Esses jogadores aí, eu vou comprar um empresário de atacante, tá Porque o Robin daqui um pouco vai embora e eu não quero ter que usar o Lucatone Sinceramente eu não tô afim de usar o Lucatone Pode ser que ele seja um grande matador E ele é um grande matador, essa que é a verdade Ele é um grande matador Mas Eu não tô afim de usar ele, essa que é a verdade O que eu gosto é de pace, né Que é pace abusa Vamos lá então comprar um empresário aqui 10 mil GP Eu não vou comprar muitos desses empresários, porque daqui um pouco, provavelmente na semana que vem Vai aparecer algum empresário especial aí E eu não quero gastar GP com esses empresários aqui Que eu tenho certeza que não vai vir bola preta Quer ver que vai vir, vai vir bosta Vai vir bolinha prateada Eita Maria Joana E vem, 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 vem ele La Ferti É, eu acho que é pior do que o Lucatone Que beleza, né Mas vamos adicionar aos membros do MyClub Não tem por que não Ah, ganhou um bônus de adaptação Você recebeu um item com prêmio Pode usar no menu técnico Vamos ver isso aí Vamos ver qual que é a brisa disso aí Beleza, estamos aqui no gerenciamento de time Vou clicar quadrado Vale de renovação Posso usar também E... cadê? Renovação de contrato Cadê? Ah não, menu de jogador Eu tô, é no técnico Menu de técnico Bônus de adaptação Vamos ver qual que é a brisa disso aqui Vamos ver o que melhora Itens usados Vamos usar os dois Vamos usar os dois Não tem por que não Vamos ver se melhora o Team Spirit Ah, ele era 92 Agora ele é 100% Espírito de equipe subiu 74 Legal, uma coisa nova aí É... Usei nesse técnico só pra aprender mesmo Mas... Porque daqui a pouco eu vou ter que mudar de técnico Então vamos lá então pra décima primeira divisão Aqui no nosso episódio de MyClub Décima primeira divisão Que que é a décima primeira divisão? É a divisão que fica entre a 12 e a 10 É isso aí Precisamos de 5 pontos só pra subir pra décima Vamos lá então pra primeira partida Beleza, encontrou o adversário aí O Rick Baza 466 de pontuação Lembrando que as 10 primeiras partidas Minha no MyClub A pontuação é... É maior, né? É de Curitiba Legal Um brasileiro aí Tomara que a conexão esteja boa, né? Porque no primeiro episódio Enfrentamos aí um Costa Riquenho E esse negócio de mostrar de onde a pessoa é É uma coisa que eu pedi No meu vídeo 5 coisas que tinham na Liga Master Online Acho que foi 6 coisas, né? 6 coisas que tinham na Liga Master Online Que deviam voltar para o MyClub, tá? E uma delas é mostrar de onde a pessoa era Na Liga Master Online mostrava apenas o país Que eu já tava satisfeito E agora tem a cidade também, né? Bem legal mesmo, cara Bem legal mesmo Beleza, vamos ver o time do cara O cara tem o Juan Quadrado, o Ibra Mas... E o Sérgio Ramos Laporte, Clichy E o Jorginho É... O Sérgio Ramos no Team of the Year O Ibra deve ter tirado do mesmo jeito Que eu tirei o Miller Quadradinho Tem aí ele também o Quadradino Ou o Ibra pode ser de empréstimo também Enfim, né? A vida é essa Os times que a gente vai trombar ainda Principalmente agora nessa semana aqui São... São times Que vai ter esse tipo de jogador Eu cliquei aqui na análise de jogo Ele está com... Está empolgado com o Quadrado, hein? Ele gosta de jogar no 1-2 Blá, blá, blá Não fizeram a análise do meu time ainda Vamos escolher outro uniforme pra ele Tem esse aqui Vai de verde esse aqui Esse uniforme nem foi lançado ainda do Barça, né? Ou foi? Eis a questão Vamos... Vamos no... É isso aí, pessoal Estamos aqui no famigerado Estádio Olímpico de Roma Para chamar o clube time do cara É isso aí Cabelos ao vento Nossa, nunca ouvi essa frase, né? Eu acho que tinha um narrador que não... Será, mano? Será que é um déjà vu que eu estou tendo? Ou tinha um narrador que falava isso? Rolou, melão Começa Xamã Clube E time do cara Segundo episódio da nossa série do MyClub E não está tão legal não, viu? Bateu para o gol O cara bateu para fora Chute perigoso Deixa eu ver aqui Se eu estou com alguma coisa aberta Não estou com nada aberto, não Não estou por no vídeo Realmente está... Não está legal não, velho Está meio estranho Não sei Pode ser a conexão do meu adversário Pode ser a minha conexão Porque, sei lá, eu sofro no play Não sei qual que é a brisa Não sei o que pode ser Mas está com um delayzinho Está com um delayzinho Mas pelo menos não está travando Como era no... Como foi a primeira partida O... A coisa que a economia já tinha Devia ter faz tempo, né? Investir na porra do servidor E não deixar as pessoas... É... Algo Gol Gol do Xamã Clube E não deixar as pessoas Semearem a partida, né? Porque, mano Na moral, velho Passou da hora, né? Passou da hora, velho Na moralzinha Passou da hora mesmo Sinceramente Passou da hora Esse negócio Uma coisa também Que tem no jogo Que é Você baixar as DLCs do jogo Via P2P P2P mesmo Só falta ter o emule aqui Só falta isso Só falta ter o emule Dentro do jogo aqui Quem lembra? Limeware Limeware era bom também, hein? Ei, Maria Joana Bola lá na frente Buscando o Miller O Miller vai tentar o cruzamento É nóis? Se pá Não, não é nóis, não Primeiro gol do jogo Cruzamento do Vargas Cabeçado do Miller A gente tem que investir nisso aí Porque o Miller É, sim, um bom cabecedor Ele é alto Ele é alto Não é aquela altura do Ibra Mas ele é alto Por incrível que pareça O Miller é alto Se não me engano Ele tem 1,88 1,85 Ele não é baixo Ele não é Então a gente tem que investir Nessa habilidade do Miller aí Que é de cabecear Funcionou bem Nesse primeiro lance aí Vamos lá Bola no Corujo Corujo domina Só falta Coruja no time Tem que investir também No Pogba, né? Pogba Era aquele meia de ligação Que faltou para o meu time No PES 2016 Eu tirei logo de cara No PES 2017 Vamos lá Bem que eu tive Tiago Alcântara, né? Tive o figão depois, né? O fixo final, né? Ficou o figão De meia de ligação Mas Eu preferia ter um cara melhor Eu preferia ter um cara melhor E tem a... Já começa a criar expectativas Sobre os Legends Aqui no MyClub, né? Quando que vão sair Os Legends aqui no MyClub Do PES 2017 Acho que vai demorar Pelo menos um mês ainda Para sair os Legends No mínimo Olha a bala na frente Buscando Miller Era o Sérgio Ramos Na marcação Agora deu uma melhorada A conexão Ou sei lá Questão de costume também Estava jogando bastante offline E continua então Aquela diferença, né? Do modo online Para o offline Bateu para o gol Olha o Piru É o gol do cara Piru de Gomes Não esperava Sinceramente É o segundo frango Que eu vejo Em PES 2017 É o segundo frango Que eu vejo Olha o Vargas Bateu o gol Virou PES 2016 É É Gol do Xamã Club Olha que comemoração legal Rapaz Vargas 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 Não deu nem tempo De falar do Piru do Gomes Nossa É melhor ter falado frango Piru é engraçado De falar É engraçado Mas nessa situação Tá na hora de falar Do Piru do Gomes Aí não ficou legal, né? É melhor ter falado frango Enfim Segunda vez que eu vejo um frango O outro frango Foi no modo offline Que eu chutei para o gol E ele espalmou para dentro Tipo Na verdade ele tentou encaixar no ar E não encaixou Sei lá Bateu um dedão dele Segundo frango que eu vejo Do Gomes uma batida de roupa tradicional Tem que ter frango de vez em quando Tem que ter frango de vez em quando Então até agora tá normal Já joguei partida pra caramba E até agora dois frangos só Ainda tá aceitável Tá aceitável Esse foi feio Mas tá aceitável ainda Vai tá aceitável Foi um chute muito forte do Ibra E meu goleiro E meu goleiro não é dos melhores Isso que eu falei Que ia dar pra garantir o Gomes Que beleza, né? Não pode elogiar os caras Não pode elogiar Que beleza Olha o Miller aí Olha a bola na frente Invadiu O Vargas pra fora Já ia falar gol do Xamã Clube O Vargas conseguiu Um grande feito de chutar pra fora Parabéns ao envolvido Sensacional, olha Essa foi boa Foi tão boa quanto pintar com Luxcolor Luxcolor A tinta da pinta Paga nós, Luxcolor Paga nós Todo mundo lá Spamando o Twitter da Luxcolor Nem tem Twitter Facebook da Luxcolor Sei lá, mano Esmail A UOL Como chama ICQ ICQ voltou, né? Olha a bola na frente Buscando o Vargas É, rapaz O Vargas joga bem Ele joga uma bola redondinha É melhor ele na direita Do que onde ele tá agora Que é na esquerda Um pouco baixo Taço pra defesaça Do Diego Lopes Olha o Robin aí Tomou Arrancou o partido O Robin tentou tirar ali O cara foi ligeiro Ganhamos um escanteio Vamos investir no escanteio agora Vamos fazer uma filha indiana ali A filha indiana tá cá A gente vai cruzar pra cá, ó Cruzamento do Robin Com curva Sobrou no meio da hora Pra bater pro gol Eu não percebi Que essa bola Tinha sobrado Pro número 7 ali Que eu não sei nem quem é É o Vargas Era o Vargas Que sobrou sozinho Agora a partilha Tá agradável de jogar Tá agradável agora De jogar a partilha E a melhora Realmente é significativa Na jogabilidade Realmente significativa Realmente Dos últimos anos aí É o melhor pés Na minha opinião Até agora, né? Podemos Posso ser enganado Posso ser enganado Em quesito jogabilidade Tô falando, né? Em quesito jogabilidade Fala em jogabilidade Se bem que isso não tem nada a ver Com jogabilidade Mas eu botei os uniformes Dos times da Os times da Olha o chute do Miller Os times da Liga Inglesa E os times da Liga Espanhola A Juventus E o Sassuolo Coloquei os uniformes Dessas equipes E... A fórmula Continua a mesma Tá, pessoal? Tem um vídeo no canal Ensinando a você Colocar os uniformes Do PES 2016 Aí no canal É praticamente a mesma coisa Na verdade Agora tá até mais fácil Você vai nas mesmas opções lá E... Agora junto com os arquivos Dos uniformes Em um arquivo .bin E você vai lá Importar time Agora E escolhe esses arquivos .bin Aí o PES faz tudo pra você Ficou mais fácil Agora, bem mais fácil E o PES também adicionou Agora um novo esquema De botar cores do time Pra não ter mais aquele problema De você Montar Botar os uniformes Do seu time E os caras Ficar com uma manga Por baixo Uma zoada E tipo Gol lixo aqui É... Gol do xaman Clube Eles deram uma Eles deram uma caprichada Nessa parte de importar Uniformes Inclusive em breve O Brenner aí Do PES Team BR Inclusive quero mandar um salve Pro pessoal do PES Team BR Pra quem não sabe Eu faço parte do PES Team BR Tá na descrição De todos os vídeos Dos canais Do PES Team BR É... Uma união aí De canais Que postam PES Realmente bem legal E... Ele vai fazer Um uniforme pra mim E... Vocês vão ver Vai ficar louco Ficar louco Vamos pra segunda etapa Vamos pra segunda etapa Três para o time do Xamã Clube Um para o time do cara Primeira partida Da décima primeira divisão Rola o melão Xamã Clube E time do cara É rapaz Esse tempo agora tá tranquilo O Miller joga muito né O Miller Era de se esperar Que esse Miller ia jogar muito Na moral No PES 2016 Ele já era uma máquina De fazer gol Ele era uma máquina De fazer gol E aqui no PES 2017 Eu tenho certeza Que ia ser bom Olha o... Ô louco O Gomes Tá de brincadeira Hein Gomes O que é isso velho Você viu o quadrado Chutou um mó chute Cocô Tá ligado E o Gomes Parecia um... Uma moeba Desmontando Sei lá Aí vai a máquina Fotográfica Canon Cruzamento Tira Sérgio Roberto Esse é Eduardo Vargas Faz o toque Lá no Robin Tinha um espaço Na frente Pro Robin Correndo no lançamento O lançamento foi ruim E o cara fez antecipação Também Feito tudo errado Vamos ser sinceros Ih, travou Ih, travou Vai quitar Voltou Ah, velho Perdi todo o fio da miada Eu tava planejando uma coisa Aí travou Eu olhei pro lado Aí acabou tudo Esquece, vai Vai, Miller Miller tirou a marcação Boa bola do Miller Deu uma arrancada muito forte ali Deu uma antecipada muito forte Na bola Mas já tomou a bola O time do Xamã Clube Esse é Labin Labin Nem sei se você pronuncia Mas eu vou aprender Esse aí é o único original Que resta no nosso time titular E já faz cagada É coisa de original Que coisa de original Falta Que beleza Segundo episódio Já temos apenas Com um original No time titular Ah, beleza Bela bola Viu? Parabéns Vamos aplaudir Realmente sensacional O lançamento do cara Realmente invejável Esse é Cubeiro Cubeiro manda a bola No seguro de acione Esse é Thomas Miller Thomas Miller passou Pogbaque Manda a bola Na vinte No Robin Está votando No Robin É gol do Xamã Clube Robin 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 Começamos com 13 a 0 No primeiro episódio Agora vamos meter no 4 a 1 Esse adversário É muito mais adversário Do que o primeiro Mas ainda assim Estamos fazendo um placar considerável Será que está tendo tanto gol Que nem tinha no PES 2016 No online? Dois jogos até agora Eu fiz 17 gols Quem diria Esse é Robin É Robin Cruzamento Deu O 71 Vargas A bola Passou Essa testa De fila da puta Na bola Mas foi bom Valeu Deu para dar uma assustadinha Esse é o Juan Quadrado Manda a bola na frente Nesse cara Que eu não sei nem pronunciar o nome Ibra O Ibra não fez Não viu o Ibra no jogo Ah vi ele fez o gol Esqueci desse detalhe né Vargas Arrancou Olha o Vargas aí Olha o Vargas aí Tocou para trás Para o Miller Para fora Não Miller Que maravilha hein Funcionou O passezinho com o triângulo Para o meio Para trás No PES 2016 Não conseguia fazer isso não Funcionou Legal Fiquei feliz Não sei se é o adversário Que deixou muito aberto Ou se realmente funciona Mas aí vem de novo O time não chama o clube Esse é Thomas Miller Puxou para o meio Thomas Miller Bateu para o gol Bateu de três dedos Bateu de biquinho Sei lá que porra Que foi Mas não foi efetivo Diego Lopes pegou Tirar a aguer A aguer não consegue Toca na frente Cubeiro Esse labil Labil Vai Robin Você é o Robin Puta que parada Tirei você Na última semana De PES 2016 Eu tirei você lá Vai lá Miller Olha só Quem diria Que o Guadalho Encaixava uma bola Nessa No PES 2016 Nunca Era capaz de ser gol No PES 2016 E o goleiro Encaixou essa aí Linda coisa Os goleiros Estão me dando orgulho Apesar do peru Que o Gomes Tomou hoje Estão me dando orgulho Os goleiros do PES 2017 Viu Vou falar a verdade Para vocês Vixi marinha Que coisa linda De se ver Esse passe aqui Olha o cruzamento De olho no lance Mais um gol Do Xamã Club Virou um perito Em cabeçadas Aqui é cabeceador Rapaz Aqui é perito Em cabeçada Que coisa linda Toque de cabeça Do Robin Balançou o capim No fundo do gol Vixi trombou Caiu Vixi foi falta Né Seu Luizou Luizou Vamos mostrar Que o senhor Tem uma pita Agora no PES 2017 Isso ainda era falta Nunca no PES 2016 Nunca No PES 2016 É só voadora na cara Para ser falta Sérgio Roberto Domina para o time No Xamã Club Manda a bola no Seguriderson Que toca no Original Original manda a bola No Vargas Vargas tentou A bola vai sair para lá Vai Vargas É do Vargas ainda E o cara ia pegar não Vemos isso que eu tenho Na malandragem Na brasileiragem Vai Robin Deixa eu fazer o seguinte Vamos botar a segunda trave Vai todo mundo lá Para a segunda trave Vamos mandar aquela bola alta Ó Olha que tática linda Cruzamento Vixe Maria Que que é isso Vixe coisa horrorosa Robin Parabéns Parabéns aos envolvidos Sensacional Robin ali Deu um corte ali E foi para fora Esqueceu Que aquela linha ali Delimita O final do campo Não é ele não Ele quis continuar Show de bola O cara acha que é rugby Vamos embora Esse é Pogba O rugby não É hockey Que pode ir para trás do Goulton Olha lá A intenção foi muito boa Mas a conclusão do Vargas Começou a partida zoada Questão de delay Mas agora está tudo tranquilo Está bem fluida A partida Está bem legal Tira Corujo Esse é Pogba Não conseguiu Não teve tempo de reação Mas boa interceptação Do cubeiro Esse é Thomas Miller Está passando Pogba Passa em cima Passa em cima Tranquilo o sereno Toca a bola aqui Olha que coisa linda De se ver Que coisa bonita Vixe Maria Se esse passe de letra Entra Eu dou meu rabo Você está de brincadeira Tira aí o original Olha o original Quem diria o original Aí tocou errado Aí Ruanzito Quadrado Bola na fitness Está nervoso Vai pescar rapaz Vai pescar Sérgio Roberto Parabéns Sérgio Roberto Está uma partida espetacular Ih rapaz Bola para o Juan Quadrado E arrancou Sérgio Roberto Nunca critiquei Nunca critiquei Sérgio Roberto Rapaz Eu Eu Nunca critiquei Vocês criticaram Eu não critiquei Só se vocês criticaram Porque eu nunca Nunca critiquei Olha que coisa linda Ali o posicionamento Dos meus jogadores Ninguém marcando ninguém Olha que legal Está todo mundo lá no fundo O jogador do time do cara Ele vai fazer o cruzamento O toque de cabeça do Ibra O goleiro saiu dando Um superman punch No vento ali Pênalti Só acho que tinha um jogador Na outra trava ali Para pegar a bola Foi falta no Adja Falta do Ais Kikorreta Eita porra Parece que o cara está Eita porra Tira Miller Não conseguiu pegar o Miller Sérgio Ramos Foi mais eficiente Esse erro enquadrado Bola para cima Vixe Pegou Pegou Mas foi embora Esse adversário Não está oferecendo perigo O único cara que ofereceu perigo Para o meu time no dia de hoje Foi o próprio Gomes Que chuta essa bola para cima De novo buscando o Miller Agora o Miller ganha Agora o Miller ganha Ganhou Mas não ganhou Porque ganhou E tocou tudo errado O Sérgio Roberto Nunca critiquei De verdade Ah eu achei que ia passar Ai passou Ixi Mari O que é isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Está passando o cara ali Ixi Maria Olha só Thomas Miller invadiu Bateu Conseguiu bater para fora Conseguiu bater para fora Mas está tranquilo Cinco para o time do Xamã Clube Um para o time do cara Segunda partida Segundo vídeo Até agora o time do Xamã Clube Dando show do MyClub Dois jogos Duas vitórias Uma por 13 a 0 Outra por 5 a 1 Toca para o meio da área Tira as águas Sobra para o Ibra Gomes Pegou Ih rapaz A gol contra Beleza Aí acabou né Depois de um gol contra Maravilhoso Primeira vitória Eu já ganhei Quero ver isso aqui Como assim Primeira vitória Se eu já ganhei Primeira vitória em divisões Ganhei É que o cara deu kit E não contou como vitória Sei lá Ai ai Mas ganhei 5 a 1 Cinco para o time do Xamã Clube Um para o time do cara Vamos voltar para o menu Para ver o que acontece É como eu falei para vocês Essas primeiras partidas Estão dando bem mais pontos Ganhei 66 pontos Por essa vitória E meu adversário perdeu 40 E estou a 2 pontos De subir para a décima divisão Ganhei um olheiro Meia direita Essa é a gente saber Agora boas combinações Para se fazer aqui Com esses olheiros Agora que tem Esse esquema De saber jogadores Em combinações de olheiros Aqui Não era aqui que eu queria entrar Deve dar para saber Muito mais fácil Combinações possíveis Então eu vou juntar Esses empresários Que eu estou ganhando Aqui Nessas partidas E não vou abrir Nos finais dos vídeos Por enquanto Vamos abrir Esse MC aqui Para fechar o dia de hoje Então vamos ver o que acontece Vou abrir mesmo Foda-se Pode falar o que vocês quiserem Que agora vem o Pelé Aqui Ixi Maria Vai vir o Pelé Pelé prateado Eita Pelé Aí mano Pelézão Aí ó Pelé Aí mano Pelé no bagulho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor comenta E me siga no Twitter Arroba Xamã Games E é isso aí Muito obrigado Falou